Senhor, aqui está o seu remédio. Me diga, o Boran já chegou? Não, senhor. Eu acredito que ele seja no funeral. E a Sila, ela apareceu por aqui? Como poderia? Agora ela deve estar devastada. Pobrezinha. Eu sinto muito por ela. Como o senhor foi ferido? Por mais estranho que pareça ser, meu irmão estava limpando a arma quando ela disparou por acidente, infelizmente. Sinto muito por isso. Obrigado. E o senhor, como foi ferido? Foi só um acidente. Não foi, primo? Foi sim, Boran. Quer dizer que isso tudo foi só uma coincidência. E por que não? Manuseamos armas desde quando éramos crianças. Temos vários ferimentos de bala. Não é verdade, meu primo? Senhor Jihang Gencho. Também quer meu depoimento? Foi um acidente. Já explicamos tudo. Não há mais nenhuma dúvida. Mas não é sobre o acidente. Não sei do que está falando. Quero o depoimento do senhor Jihang. Sobre o quê? A senhora Umu e a morte do senhor Azad. Eu não tenho nada a declarar. Precisamos do seu depoimento. Nos acompanhe, senhor Jihang. Por favor. Eu sinto muito. Eu não vou a lugar nenhum. Não tenho nada a declarar sobre esse assunto. Meu irmão está ferido e minha esposa está doente. Você tem que esperar. Não posso ir agora. Temos ordens para levá-lo. Precisamos do seu depoimento. Senhor Jihang, o senhor vai conosco por bem ou teremos que usar a força? Jihang, não atrapalhe o trabalho do oficial. Afinal, você não tem nada a esconder. O de Lavera está aqui. Vamos cuidar da Umu. Não tem que se preocupar. O de Lavera está aqui. Eu não tenho nada a esconder. Eu não tenho nada a esconder.